Na verdade é bem triste a gente ter que falar isso no dia da consciência negra É triste eu também ter que fazer um vídeo citando o nome desse coronel Tadeu no dia da consciência negra Se você não sabe mais ou menos o que está acontecendo, acho um pouco difícil Porque viralizou ontem no final do dia, início da noite Quando esse coronel Tadeu passou por uma exposição que eu acredito que seja alguma coisa Já para o dia da consciência negra E ele arrancou uma das várias exposições que tinham ali Que era a charge do Carlos Latuf, se eu não me engano É esse o nome dele, desculpa eu sou péssimo com nomes, eu tenho dificuldade de gravar E o coronel Tadeu simplesmente arrancou essa charge E depois ali quebrou ela no meio E aí logo em seguida obviamente começou a gerar um tumulto na câmera Um monte de gente se juntou, câmera foi ligada de tudo quanto é lado Então você tem esse vídeo por vários e vários ângulos Você tem inclusive gente que chegou ali naquela confusão Que é basicamente os mesmos oportunistas de sempre Que só foram ali para aparecer ali naquele momento, sabe? Não falaram nada, não fizeram nada Era só para viralizar junto com aquilo ali A imagem deles está aparecendo ali E outros já também defendendo a charge e a exposição Porque é esse o momento que a gente vive Tem que ter gente defendendo e protegendo exposições, charges E seja lá qualquer, pode imaginar qualquer outra manifestação artística aí Tem que ter gente ali falando e defendendo isso Porque esse é o momento que a gente vive Então de novo eu sinto muito a gente ter que falar sobre isso A charge em si, se você não viu, se você não quer procurar o vídeo Originalmente é um policial de costas Como se ele estivesse indo embora com uma arma na mão Na parte mais ao fundo da charge Porque na frente tem um corpo deitado no chão Morto, obviamente Vestindo uma camiseta com o... Como se fosse a bandeira do Brasil E esse corpo no chão, na verdade É o corpo de um negro Um negro vestindo uma camiseta brasileira Da bandeira do Brasil Praticamente porque tem ali todos os detalhes da bandeira do Brasil Que foi morto por um policial Que está indo embora de costas Eu não preciso nem traduzir, nem explicar pra você O que significa essa charge O que ele está querendo dizer com um policial Que matou uma pessoa que está vestindo a camiseta do Brasil Eu imagino que você deve saber Que na verdade ali o policial está matando o verdadeiro brasileiro Eu não vou abusar da sua inteligência A questão aqui que a gente começa a mexer nisso tudo Cai sempre na mesma coisa É um monte de gente que se diz Que não é intolerante É um monte de gente que diz que não é racista É um monte de gente que diz que se preocupa com determinadas pessoas Com determinados problemas da sociedade Com determinadas... Que na verdade eu não gostaria nem de chamar de problema Porque eu imagino que teria que ter uma outra palavra Muito mais séria Pra mostrar a gravidade disso de verdade Mas pra tentar manter o vídeo sempre no mesmo nível Sem muitas nuances Até pra não se irritar muito Não parecer muito exaltado Eu vou manter nesse nível Esse monte de gente fingindo que está lutando Ou que está pelo menos defendendo Ou não defendendo Mas que não compactua com aquele outro lado que é o errado Quando na verdade O que essa gente está fazendo É um meio campo Pra tudo aquilo que não presta É incrível como o diálogo de Não, eu não sou racista Agora, isso aqui Que está acontecendo aqui Ofende o policial Porque essa é a desculpa Por exemplo Desse coronel Tadeu Que tira essa charge Porque ele entende Que aquilo ali Está ofendendo E está ofendendo muito De novo a gente vai cair Na honra de alguém No caso ali A honra do policial Porque o policial defende a sociedade Porque o policial é criminalizado Hoje em dia Porque o policial isso O policial é aquilo O policial não pode fazer o trabalho dele A gente sempre vai cair De novo nesse negócio Da honra De como Essas pessoas Estão sendo Injustiçadas E é incrível Como esse olhar Crítico Que eu entendo Que é válido Pode realmente existir Pontualmente E eu estou dizendo Pontualmente Alguns exageros Porque com tudo isso Que a gente vive E já viveu No país Eu acho que A sociedade É até Boazinha demais Com determinada Com determinados Meios Da justiça Eu acho que a sociedade Releva muito E entende Porque De tudo que aconteceu Certamente Já teria acontecido Alguma coisa muito séria Já teria que ter Muita gente na rua Extremamente revoltada Extremamente indignada Então Essa charge Que mostra Só na verdade O retrato Do que realmente acontece No país É um sinal De como O brasileiro Também releva E releva muito E uma coisa Que não poderia Ser relevada Mas ainda assim Existe Essa gente ali No meio Fazendo esse Meio campo Dizendo Olha como o policial É injustiçado Mas o caminho Inverso Nunca é feito Eles conseguem Sentir compaixão Se sentir preocupado Eles entendem E começam a analisar Todo um contexto Para defender O policial É incrível Como esse mesmo Caminho Que essas pessoas Acabam fazendo Para defender E como eu disse Eu acho que é válido Não consegue ser feito Quando a pessoa É preta Não consegue ser feito Não só com preto Mas com todas As outras pautas Que agora Foram jogadas Só para um lado E aí você tem Esse problema De que qualquer Um desses assuntos Que foram jogados Para a esquerda Não podem ser comentados E não podem ser defendidos Por todos os outros Do meio Ou lá da direita Ou sei lá da onde Todos esses Do meio Para a direita Não podem falar Sobre isso Eles podem dizer assim Não sou racista E acabou O discurso Tem que terminar ali Você consegue colocar Todo mundo No mesmo balaio Porque se criou Um discurso De que Meio ambiente Só da esquerda Se você resolver Proteger o meio ambiente Você é um comunista E aí um desses comunistas Que tem que ir Para a beira da praia Como o presidente Gosta de falar Se você defender Negro Se você defender Qualquer outra Dessas coisas Que na verdade Deveria ser uma pauta humana Pronto Acabou Você é jogado Para aquele lado E aí Você tem Como eu disse Um balaio gigante Um monte de gente E você Eu vou te Vou contar uma novidade Você pode mandar esse vídeo Para um parente Um amiguinho Qualquer um Desses que diz assim Eu não sou racista E aí ele começa Com um mas E começa a inventar Um monte de discurso Manda para ele esse vídeo Porque enganaram ele Colocaram ele No mesmo balaio Que todos os racistas Eles conseguiram Criar um discurso Para tentar Envolver Uma galera Que não quer Ir para Para a rua Não quer abrir a boca Não quer ficar falando Sobre isso Não quer se mexer Sobre isso E simplesmente A pessoa diz assim Eu não sou racista E muito provavelmente Essa pessoa realmente Não é racista Só que agora Ela caiu nesse negócio De que Até onde ela pode ir É dizer que não é racista Se ela fizer um pouquinho Mais do que isso Acabou Ela vira uma outra coisa Que atualmente São os inimigos do país Você Que está fazendo Só esse papel De Eu não sou racista Você foi enganado Você foi enganado Por racistas Você foi enganado Por preconceituosos Você foi enganado Pela pior coisa Que existe nesse país E que sempre existiu Porque eu já falei aqui E vou repetir A gente precisa sentar E admitir Que o brasileiro Não é carinhoso O brasileiro Não é progressista O brasileiro Não é nada O brasileiro É racista É preconceituoso É conservador Ele é bem podre Na verdade É só analisar A história do Brasil As atitudes De cada momento De cada momento Do nosso país Que você vai ver O perfil Do brasileiro Que não é nada caloroso Não é nada receptivo Não recebe muito bem As pessoas Não é nada disso Inventaram essa história Pra colocar numa historinha Em quadrinhos Da Disney lá Do papagaio malandro É só pra isso Tá? Vou deixar dois vídeos Aqui pra você Aqui você se inscreve No canal Um dia bem triste Na verdade Se você quiser ser membro Agora você pode Também ali embaixo Tá? Até o próximo vídeo Tchau